É natural se analisar uma vitória diferente de uma derrota e vice-versa. Quando você ganha o jogo, aquelas condições, aqueles fatores, eles ficam mais positivos, podemos dizer assim. Enquanto na derrota ou no empate com gosto amargo, como foi o jogo contra o Internacional, acaba tudo ficando um pouquinho mais difícil, né? Mas eu acho que, como a gente faz um trabalho que acompanha jogo a jogo, a gente não comenta como a grande mídia esporadicamente do Atlético, a gente consegue perceber alguns sinais de melhora e alguns sinais de piora também. Muita gente criticou a incapacidade do Atlético criar chances contra a equipe do Internacional. E eu estou fazendo esse vídeo para mostrar que não foi bem assim. Óbvio, não é um Atlético ainda que chega com uma fluidez absurda ao gol adversário. Mas se a gente parar para pensar, apenas o segundo jogo que o Filipão, que a equipe do Filipão não marca gols. E falar que o Atlético também não teve oportunidade, eu acho que é um erro. O Atlético chegou até o gol do Internacional. Tivemos grandes chances. Não conseguimos fazer o gol. Isso também é um problema. Se a gente começar a entender que o time está criando, mas não está conseguindo finalizar, a gente vai constatar aqui. Eu ainda acho que é uma questão esporádica essa questão dos gols perdidos. Acho que a gente pode melhorar, mas não é um problemaço, por exemplo, a bola parada. A bola aérea, sabe? Então, vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal e mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pesos e United Gym. A United Gym é a melhor academia de Curitiba. Você está buscando uma nova vida? Está buscando ficar fitness? É na United Gym. Seguinte, rapaziada. A gente entrou contra o Inter com o time titular, né? Acho que isso naturalmente fez a torcida do Atlético estar mais confiante. Um quarteto que muita gente quer ver junto. Que é Teranj, Meia, Coelho, Canóbio e o Pablo. Algumas coisas ficaram claras. O Canóbio não é esse jogador todo que a torcida do Atlético está pensando. Pelo menos até agora. O jovem uruguaio não conseguiu se adaptar o suficiente para ser o protagonista que alguns pintavam nos primeiros jogos dele. Ah, Thiago, mas o Canóbio é ruim? Não é ruim. Inclusive, acho que fez uma partida com algumas movimentações muito interessantes que a gente vai destacar aqui. Coelho, mas um jogo média coelho, assim, sendo extremamente importante na criação de jogadas. Teranj, mas um jogo que o Teranj poderia ter decidido se não tivesse desacelerado o passe um pouquinho. E o Pablo na frente talvez, acho que tenha sido o jogador que tenha entregado menos, sabe? E, obviamente, você tem toda a ajuda dos laterais, dos volantes, principalmente do Eric, que foi um cara que apareceu bastante nesse jogo. Mas a gente vai analisar aqui para vocês entenderem exatamente o que aconteceu e o que não aconteceu. Eu vou dar pause, porque eu quero começar mostrando detalhe por detalhe. Aqui a gente tem, nesse lado, o Teranj numa movimentação buscando o lado do campo, que acho muito interessante essa movimentação do Teranj. E você tem o Kelvin subindo para o apoio aqui ao Canóbio. Canóbio com a bola, Eric na intermediária e o Pablo numa movimentação que eu confesso que eu não gostei. Óbvio que é legal o Pablo buscando espaço, criando jogadas, mas ele está ficando muito fora da área, cara. Em alguns momentos, o embate dele não era com os zagueiros do Inter, era com os volantes. E o que isso facilitava? Que os zagueiros estivessem livres para dar um bote, que os zagueiros estivessem livres para, porra, antecipar uma jogada, sabe? O Pablo tem que duelar com os zagueiros. Se ele quiser sair, movimentar, gerar espaço, acho foda. Mas também não dá para ser o jogo todo. Mas vamos ver a sequência do lance. Bola com o Canóbio. Calma. Canóbio acerta um bom passe para a movimentação do Pablo. Mas olha como é que está. Para o Pablo acertar essa bola aqui para o Teranj, cara, acho que o Teranj está até impedido, mas em outra vida. Em outra vida. Então essa movimentação aqui dificulta demais. O que era para ter acontecido? O Teranj está aqui recebendo essa bola. E o Pablo está afundando a defesa, gerando mais espaço. E tendo uma referência ali, sendo uma opção de passe. Porque esse passe aqui não deu em nada. Mas o Eric vai agredir o espaço de maneira inteligente. A bola volta para o Canóbio, que dá mais um bom passe. O Canóbio já tinha acertado um bom passe aqui. Volta e dá outro bom passe para o Eric. Mostrando que é um jogador muito mais de buscar o centro para ter tabela, para ter diálogo, do que propriamente dito esse cara de um contra um. Esse cara de buscar o fundo, o que o Coelho entrega mais. Ele acerta uma bola ali para o Eric, que acaba dividindo. Sabe? E na hora da finalização, a bola cai no pé ruim do Eric. Mais um ponto para ser discutido aqui. Talvez se o Eric fosse um jogador de uma aptidão ofensiva um pouco maior, ele teria aberto a bola para o Coelho, que chegava livre. Não buscaria finalização. Então acho que faltou um pouquinho de calma para o Eric executar melhor essa jogada. E outro. Se o Pablo não tivesse saído da área, talvez fosse o Pablo com essa bola. E talvez o Pablo tivesse condição de finalizar melhor. Eu acho que nesse lance a gente pode destacar a movimentação do Eric. A gente pode destacar a capacidade de diálogo boa do Canóbio. A gente pode destacar também o posicionamento do Coelho, que está certinho explorando as costas do lateral. Não gostei da movimentação do Pablo. E a finalização do Eric é... Não gostei da movimentação do Terence. E a finalização do Eric é realmente muito ruim. Aqui. Um lance. Ofensivo começando numa quebrada do Bento, tá? Muita gente falava, ah, o Bento não presta aqui na saída do gol. Calma, calma. A gente vai ver esses jogadores melhorando muito ao longo da temporada. A gente vai ver esses jogadores agregando cada vez mais. O Bento faz uma bela reposição. O zagueiro do Inter, que é o Vitão, ele falha. A bola cai na teoria, na prontidão aqui para o Terence. E aqui, novamente a movimentação. Terence aqui e o Pablo aqui. A bola veio no zagueiro. Cadê o Pablo para disputar, sabe? Só que o Coelho aparece novamente bem explorando as costas do Heitor. A gente já viu o posicionamento ali no primeiro lance. E o Coelho, ele faz certinho. Dá a bola no Terence. O Terence chuta meio mal. Achei o chute bem em cima do goleiro. E aí que tá. Olha esse lance aqui. Frame parado. Óbvio que o futebol não é frame parado. Eu já achei que não foi pênalti. Mas cada vez que eu olho mais esse lance, eu entendo que foi pênalti, velho. Porque assim, o Canobio, ele abre mão de fazer o gol. Era só chutar. Se ele não tivesse sido desequilibrado, velho. Foi uma decisão muito idiota. Foi uma decisão muito idiota. E o Canobio não é desses de se jogar, sabe? O Canobio não é desses de se jogar. Então assim, deve ter acontecido alguma coisa ali. A bola sobra. O Terence devolve. Chega no Pabllo. Pabllo tenta a bola no Eric. O Abner bate até com certo perigo pra defesa do Daniel. Detalhe. O Gumoura começando a jogada aqui. Abre com o Kelvin. O Gumoura melhorando muito com a bola nos últimos jogos. E o Kelvin se comprovando ali como esse lateral consistente. Aqui a gente vê o posicionamento por dentro. O Eric caminhando pra agredir a área. Olha onde o Eric tá no início da jogada. O Canobio explorando espaço entre lateral adversário e zagueiro adversário. O Terence aqui por dentro gerando uma igualdade numérica. Olha, você tem uma igualdade aqui. E o Eric caminha. Esse volante aqui não acompanha o Eric. Aí o que que gera? Um 4 contra 3 dentro da área. Por que o Atlético consegue finalizar? Porque existe um 4 contra 3 claro dentro da área. Então olha como é bom e importante a aparição do Eric. Fundamental pra finalização. E se você pegar um recorte menor, que é esse aqui. E é um 2 contra 1 contra o zagueiro deles. E o que acaba acontecendo? O Eric finaliza. Não acho que essa finalização era pra baixo. Acho que essa finalização era reta. Sabe? Até pra aproveitar a impulsão que ele pegou correndo. Se ele pega essa finalização reta, cara, ia explodir o gol do Daniel. Ia explodir o gol do Daniel. Mas também não acho que tenha sido uma bola fácil. O cruzamento do Kelvin foi muito bom. Mas finalizar essa bola, principalmente pra um volante, não é tão fácil. A bola acaba quicando e subindo. Aqui, mais um lance. A bola com o Kelvin, Canobio bem aberto. O Eric assumiu essa função ao longo do jogo. De ser esse segundo volante tentando explorar esse espaço. Atacando a última linha. Buscando superioridade do Merica. O Kelvin, construindo o lance muito bem. Acertou um bolão pro Canobio. Canobio vai pro 1 contra 1. Se livra. Cara, a gente já citou aqui o Canobio algumas vezes. Repito. Acho que foi uma partida acima da expectativa que a gente tem do Canobio. E na área, pelo menos atacando o espaço aqui. A gente tinha a vantagem do Terence. A gente tinha o Eric aqui. A gente tinha o Pablo no segundo pau. A gente tinha o Coelho mais por fora ainda. O Canobio cruza pro Terence. O Terence passa da bola. Olha, mais uma finalização que o Terence erra o tempo da bola. A bola sobra pro Eric meio no susto. Ele acaba chutando em cima do Daniel. Não tem muito o que fazer. Mas eu quero destacar isso aqui. Eu quero destacar o frame certinho. Pra não parecer aproveitador. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como o Terence poderia medir um pouquinho melhor a corrida. Sabe? Acho que se o Terence mede um pouquinho melhor a corrida. Porque quem tá na maior dificuldade ali é o Canobio. O Canobio tá sendo marcado. O Canobio tem que dar o passe certo. O jogador que vai receber essa bola, ele tem que saber temporizar. E não foi a única vez que o Terence fez isso. No jogo. Aqui. Bola. Nico subindo, jogando em bloco alto. O Atlético basicamente todo no campo ofensivo. Acho que o Atlético ocupou bem o campo ofensivo do Internacional. Conseguiu ter fluidez de jogo no campo adversário. A bola chega no Abner. Vocês falam mal pra caralho do moleque. Mas olha como tá o posicionamento de merda do Pablo na frente aqui do Kaique Rocha. Antes da bola sair do pé do Abner. E olha como ele acerta o cruzamento. Perfeito, mano. Perfeito, perfeito. Eu entendi que a intenção do Pablo era botar essa bola pra chegada do Eric. Mas o que o Pablo faz, estando em impedimento antes, não dá. Assim, não dá. O Eric não consegue chegar porque a cabeça do Pablo vai pra fora. E pra terminar o último lance. Se eu não me engano é o último lance. É o gol anulado. Que eu achei uma jogada lindíssima. A jogada começa com o Canoa... Não, não é jogada do gol anulado, não. Mais uma assistência pra finalização do Canoa, hein. Mais uma aparição do Eric à frente. O Eric chuta. A bola passa raspando. Agora sim a construção do gol anulado. Eric pra Hugo Moura. Olha como é que tá congestionado aqui. Dois jogadores na frente. Linha de quatro. Prontinho. Olha o que o Hugo faz, cara. Passe de ruptura perfeito pro Coelho. Conforme o Coelho anda pra trás... Vou mostrar pra vocês. Conforme o Coelho anda pra trás... O que que acontece? O Heitor vem marcar o Coelho. O Pedro Henrique não acompanha o Abner. O Coelho gera esse espaço. O Abner ataca o espaço. Cruza certinho. O Terence acaba metendo a mão na bola. Mas eu quero chamar atenção pra mais uma parada. Olha como o Terence, ele desacelera a entrada dele na área. Ah, o Terence não alcançou. O Terence reduziu o passo, cara. O Terence reduziu o passo e acaba finalizando. Então assim... Voltando aqui, ficar grandão. Acho que o Atlético criou bastante. Acho que o Atlético teve ali principalmente Canóbio, Eric... Porra, o Abner aparecendo algumas vezes. O Coelho aparecendo algumas vezes. Acho que o Atlético, se tivesse metido uma bola no gol 1x0... Todo mundo estaria elogiando a produção ofensiva. Quero destacar de verdade o Canóbio. Acho que fez uma partida acima do que vinha fazendo. E o nosso lado esquerdo precisa ser um pouquinho mais desenvolvido. O Abner e o Coelho interagiram um pouquinho mais. O Terence e o Pablo entenderem alguns posicionamentos. Acho que o Terence foi mal nesses quesitos de temporizar. Lembrando que sempre quem tem a bola está em uma condição mais difícil. E é isso. Tem muita temporada aí pela frente. Acertei esses deslizes. E bora, bora, bora. Valeu!